Oi pessoal, tudo bom? Meus interesses? Antes de começar, eu vou te quero mais ouvir um vídeo pra você passar no meu canal novo, tá aqui na descrição primeiro link na descrição fatos, curiosos beleza, tá lá primeiro mais um vídeo postado sobre a casa Lisa Samud, eu acho que o aeroporto do Flamengo tá passadinho lá pra conferir que tá bem legal beleza como vocês estão vendo no título aí como vocês estão vendo no título aí aí assim, é com algumas coisas que eu ganhei da farmácia, ganhei e a pessoa não trouxe, pedi não brinde de laboratórios e outras coisas, né então se for ainda vocês, eu curto o vídeo já fica bem legalzinho beleza e eu vou começar com a minha maior decepção que foi essa caixa aqui eu não sei nem se eu posso mostrar no laboratório mas vou mostrar assim mesmo essa caixinha aqui olha só o que vocês estão vendo o que vocês acham que é dentro tem uma caixa, você é tudo eu não falo aí tem um bolo tem um bolo aqui eu acho que é bolo colher, xícara, copo aí vocês acham que é o que aqui dentro? quadradinho, bonitinho eu pensei que era uma xícara nem quando eu abro chá natural chá de água doce chá de leão vou jurando que ia ganhar uma xícara eu ganhei o chá quero isso mas eu posso me lembrar que vou pegar essa aqui meu irmão talvez não O que é isso? Tá tirado o chão, mas eu não consegui. Como vocês viram? Só se eu rascar a caixa, não quero rascar a caixa, não. Chega uma espécie de vocês que estão em mudança hoje. Deixa eu ver mais uma aqui, beleza. Vai ter que ir com a média que eu ganhei. O que é que está aí desse lado da sua tela? Isso que eu nem esqueci. Eu acho que vai aparecer também, não sei que vai aparecer não. Não sei se é medicamento, se é laboratório, se é a caixa, a fábrica da caixa. Calendário, esqueci de falar que eu estava viajando. Calendário, esqueci de falar que eu estava viajando. Calendário da farmácia. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vencido já, Maldosa. Acho que não foi mal não. Minha mão não caiu ainda. Vou até jogar aqui. Vou até usar um pouquinho. Vou até jogar. Vou até jogar. Vou até jogar. o 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